Novas informações sobre o desaparecimento da menina Sofia. Sofia saiu pra brincar e nunca mais voltou. A suspeita hoje recai sobre um vizinho da família que é considerado foragido. E atenção porque o Domingo Espetacular teve acesso a novas imagens da garotinha, que com certeza vão ajudar nessa investigação. 83 dias de buscas. É um bocado de dia, mas é mais de dois meses, os dias assim, mas não sei. A procura é por Ana Sofia, de apenas 8 anos. Ela saiu para brincar e desapareceu. Olho pra cama, a minha filha. Não vejo ela, Grace. Ah, vou olhar a roupinha dela, tá toda ali esperando por ela. Por que um vizinho se tornou o principal suspeito? Terça-feira, 4 de julho. Bananeiras, interior da Paraíba. Pouco mais de 23 mil habitantes. Sofia pede para brincar na casa de uma colega. Acostumada a caminhar pelas ruas da cidade, a menina sai de casa com um vestido azul florido. Uma câmera de segurança mostra que Sofia esteve na casa vizinha. Depois, se despede da colega e nunca mais é vista. No mesmo dia, a família registra o boletim de ocorrência. Uma força-tarefa é montada em busca da menina desaparecida. Polícia civil, militar e o corpo de bombeiros procuravam na casa da menina, em móveis vizinhos, açudes e pela mata da região. Mesmo assim, o paradeiro de Ana Sofia ainda é desconhecido. Naquele momento, eram várias linhas, muitas informações. A polícia ainda trabalhava com todas elas, até por dever de responsabilidade. A polícia civil resolve refazer os passos da menina. Nossa equipe tem acesso exclusivo a um segundo vídeo, inicialmente descartado pela investigação. Nele, o vulto de uma criança é visto entrando em uma casa. Aquela criança entrando lá, desde o começo da família Sofia, que era minha filha. Eu nunca tive dúvida. Depois, em um terceiro vídeo, é possível ver Ana Sofia caminhando pela rua. Uma análise forense, reunindo dados, como a velocidade em que a menina caminhava, a altura do vulto e o tempo entre as imagens, trouxe luz à investigação. Nós identificamos a necessidade de realizar um exame pericial nas imagens e os peritos conseguiram nos entregar informações precisas, técnicas, científicas, dando conta de que aquela imagem, na verdade, se tratava de Ana Sofia. De acordo com os investigadores, realmente a imagem, ela foi crucial. Embora sem qualidade, mas a forma como foi trabalhada, de uma forma muito técnica, explorada, ela foi muito importante. Nós conseguimos fechar um espaço, algo em torno ali de 20, 15 metros. E esse espaço coincidia justamente com a frente da residência do suspeito. Quinta-feira, 31 de agosto. A investigação aponta a casa de Tiago Fontes Silva Rocha como ponto do desaparecimento de Ana Sofia. Ele se tornaria o principal suspeito. E nós, num momento oportuno, decidimos solicitar ao advogado que apresentasse o suspeito. Pouco tempo depois, Tiago também desaparece. Eu sou pago para não acreditar em coincidências. E nessa coincidência eu não caí. A defesa apresenta uma tese de que ele teve um surto psicológico. Não há nenhum laudo médico nesse sentido. No primeiro depoimento à polícia civil, Tiago negou conhecer Sofia. Mas a mãe afirma que ele estava sempre por perto. Eu sentia. Eu vi o olhar dele, que é o olhar frio. Ele não gostava. Por isso que eu chamava a Sofia. Sofia, vem pra cá. Ela dizia, ô, xixi, mãe, eu tô fazendo nada. Eu não fiz nada. Os sogros de Tiago são donos da casa onde Sofia morava com a família. Depois do desaparecimento, a família foi expulsa de lá. De noite mesmo, a dona da casa veio mandar eu sumir da casa. Que eu ajeitasse minhas coisas e sumisse pra bem longe. Que não queria ver eu dentro de Roma mais. Aí eu falei assim, como é que eu vou pra bem longe com uma filha desaparecida? A triste coincidência é que hoje, dona Socorro e o pai de Sofia, seu João, moram de favor na casa que a menina tanto admirava. É aqui, Gris, que Sofia sonhava morar. Qual o tempo foi que Sofia queria morar aqui nessa casa? A casa que ela queria era essa. Era essa casa. É uma casa grande, né? Lá fora, as buscas continuavam. Neste vídeo, Tiago é visto pela última vez na região. Tiago é marido da vice-diretora da escola onde Ana Sofia estudava. Na casa dele foram apreendidos celulares, computadores e livros sobre crimes. A filha de Tiago, de 14 anos, é acompanhada por psicólogos. A investigação não descarta a possibilidade que mais alguém, dentro da casa, saiba o que aconteceu com Sofia. Segundo a polícia civil, Tiago tentou destruir provas. As perícias mostraram que ele apagou dados de celulares e tentou convencer testemunhas da região a apagarem vídeos de câmeras de segurança. Tiago, agora, é considerado foragido. Nós acreditamos num crime pensado e realizado na oportunidade. E aquela foi a oportunidade que ele teve. Ele não esperava que existisse ali uma câmera abrangendo o máximo e também outras pessoas ali na rua. O que aconteceu com Sofia dentro da casa ainda é um mistério. Sofia tinha planos para o futuro, queria ser médica. A mãe lembra do último pedido da menina, um bolo de aniversário de 8 anos. Ela pediu um bolo de aniversário, um bolo, qualquer bolo. Sofia, hoje não tenho não, hoje não posso dar não, minha filha. A mãe, quando for de 10 anos, Deus quiser, eu vou fazer para minha filha, eu vou ajuntando. A família de Sofia precisa de respostas. Cadê a paciência de mocha pouco? Porque ele vai almoçar, ele vai jantar, vai beber água, com água cristalina. E minha filha? Eu pergunto, e minha filha? Não vai chegar em casa mais? Toda noite, a Ana Sofia, antes de dormir, me dava beijo e dizia, mãe, eu te amo. Mas de novo, meio que eu não escuto essa palavra de noite, do meu anjo.